Gente, quando falam que o PL, Partido Liberal, é o partido das gambiarras, dá pra entender que realmente a turma lá no PL gosta de uma gambiarra que só eles mesmo. Só que dessa vez as gambiarras podem custar caro, mas muito caro, porque pode tirar o filho 04 do mito das eleições municipais em 2024, lá em Balmiário Camboriú, em Santa Catarina, onde o Renan Bolsonaro vai concorrer à vaga de vereador. O que é que acontece? A turma do PL lá em Balmiário nomeara a comissão provisória, e aí colocaram quatro cidadãos pra compor a diretoria ali da comissão provisória, quatro bolsominhos, só que esqueceram de um simples detalhe, de fazer a filiação dos cidadãos no PL. Dá pra acreditar? Com isso, eles nomearam os caras pra compor a diretoria da comissão provisória do Partido Liberal. Em março, só em abril, eles resolveram filiar os cidadãos ao PL. O correto seria a primeira filiação, depois a nomeação dos cidadãos pra compor a diretoria da comissão provisória do PL, Partido Liberal. Com isso, aconteceu racha dentro do partido lá em Balmiário. E alguns membros recorreram à justiça, né, pra desfazer essa gambiarra. Só que, inclusive, entraram com um pedido até pra que não aconteça a sessão aonde irá ser homologada as candidaturas, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores pelo PL, Partido Liberal, incluindo o Renan Bolsonaro lá em Balmiário Camboriú, que acontece nessa segunda-feira, dia 5. Só que teve um desembarcador que entendeu que não, tá tudo dentro da legalidade, aliás, atende o que pede a lei eleitoral e deferiu favorável. Então a sessão vai acontecer tranquilamente, o Renan vai participar da convenção, o Renan que tem como padrinho político, empresário, que fez parte daquela turma que andava colocando o caminhão nas estradas lá em Santa Catarina pra interromper o direito do cidadão brasileiro na época em que o Bolsonaro perdeu sua reeleição, segundo a PRF, Polícia Rodoviária Federal. Só que tem, porém, o desembarcador deu uma liminar favorável, ainda falta ser julgado. Agora vocês imaginam se for julgado e esses ministros entenderem, atenderem o pedido dessa parte do PL que pediram pra cancelar a convenção do PL que acontecem nessa segunda-feira, dia 5. É tal, meu amigo, caça-chapa, o Renanzinho fica de fora das eleições 2024 lá em Santa Catarina por causa de uma gambiarra, gente, por causa de um detalhe simples. Olha, a pressa era tão grande pra colocar esses bolsominios na frente da comissão provisória do PL, Partido Liberal, que esqueceram. Só pode ser essa a justificativa, que esqueceram de filiar os cidadãos. Porque primeiro nomearam os quatro cidadãos bolsominios pra compor a chapa, aliás, a comissão provisória lá, ocupar cargos da diretoria, e só depois, 30 dias depois, foi que vinha e saía a filiação desses cidadãos. Tem coisas que só acontecem entre bolsominios, que só acontecem ali entre a turma do PL. Vamos aguardar pra ver o que vai acontecer nessa fuxicada. É uma decisão que será tomada em plenário. Vamos aguardar que os ministros entendam, tenham o mesmo entendimento que esse desembarcador teve. Se eles entenderem, tudo bem, embarca pra frente, a campanha ocorre normal. Agora, se eles entenderem ao contrário, bolsominios, sinto muito. Mas vocês não vão ver o Renanzinho ocupando uma cadeira lá na Câmara Municipal de Balmeário, Camboriú e Santa Catarina não. Vão ter que esperar mais quatro anos.